Oi pessoal, tudo beleza? Lindo de volta com vocês. Encontrei esse carrinho aqui ó, é um Kia Optima 2013 com somente 28 mil milhas, quase 28 mil. Olha que legal cara, achei esse carro interessante, falei, vocês vão gostar. Tá legal? Obrigado pelo joinha, compartilhar, inscrever-se no canal. Vamos ver aqui cara, o aplicativo que eu uso é o Vendicoder. Vamos botar aqui dentro rapidinho, só pra vocês me escutarem melhor. Olha como é que ele tá, lindão hein? Tô com o ar-condicionado ligado aqui que tá um calorzão hoje cara. Ó, é o Optima, 22 milhas na cidade, pode usar gasolina regular. É o modelo SX, 4 portas, sedã, 2.04 cilindro turbo. Tá? Essas aqui são as cores do interior dele. 4 cilindros, né? É, em linha, 4 cilindros, deve ser de tração dianteira, 6 velocidades. Turbocharger, gasolina regular, 16 válvulas, 2.0 inline, é em linha, 4. Deve ser de tração dianteira, não sei. É, front wheel drive, tá legal? Tração dianteira. Turbocharger, 16 válvulas. Essas aqui são as cores do exterior. Ok, performance, esse é o tipo de carro, 274 cavalos de força. Eu não falei preço pra vocês, não me deu aqui? O deu. Ah, é ali ó, MSRP. Ah, ele valia novo, 26 de 800, tá bom? Concessionárias pra pagar isso aí. 26 de 800, eu acho que até um pouco menos. Hoje você encontra, bom, ele valia em 2013, valia 28, 27, quase 27 mil dólares, tá bom? Agora, hoje você encontra ele em anúncio por 16, tá vendo lá? Descosa de 17 mil dólares em anúncio. Quase que também as milhas estão baixas, tá com 27, quase 28 mil milhas. Mas aqui no oilão a gente vai conseguir uma média de 15, talvez, talvez por aí, talvez menos, talvez mais. Depende dos loucos que estão aí, cara. Tem muita gente aqui, cara, que... Não sei se esses caras têm esse tipo de informação aqui de quanto o carro vale. Mas eles também financiam, né, cara? Então eles podem até cobrar mais. Mp3, tem CD aqui, rádio, tudo muito fácil. Nossa, cara. Tudo muito fácil de usar. Alto-falante funciona muito bem. Deu pra ver aí que quase estourou os timpon aqui, cara. Aqui estão as conexões USB, seu iPod vai ali e tal. Vou guardar algumas coisas aqui. Carro simples, legal. Mas tá bonito, bem distribuído isso daqui. Com a sua costurinha ali. Detalhes, detalhes. Acho que eles podiam ter colocado um pouco mais isso daqui, em algum lugar aqui assim. Tá bom? Mas na minha opinião, ficou legal desse jeito. Os bancos estão bonitos também, o couro parece ser bom. Você coloca seu refrigerante, uma coisa pra levar água. Você abre o porta-mala, aqui pra gasolina. Tá? Tá desse jeito. Detalhinho bacana aqui. Detalhinho bacana aqui. Ó. O couro já gastou aqui. Tá? Aqui tem o airbag desse lado. Legal. Os bancos atrás parecem ser confortáveis. Espaço na frente. Muito espaço atrás também. Tá bacana. Eu não sei muito chegado nesses carros da Kia não, tá? Mas eu vi que... Interessante que eles quiseram copiar o logo do Lexus. Olha como é que ele tá na frente aí. Telefone ali. Tá? Seu Bluetooth. Tá bonito. Tá bonito, tá? Não sei se é sincero. Tá bonito o carro. Esses bancos aqui também estão confortáveis. Esse aqui já... O ar aqui tá... Tá mal. Feito na China esse pneu. Hum. Então, olha que estranho, cara. Os caras que copiaram o logo do Lexus, você viu? Não parece? De longe eu pensei que era um... Que era um Lexus. SX-T-GDI. E o pneu, a roda reserva desse aqui, cadê? Sumiu, cara. Isso aí, porta-mata grandão. Mas não soa como o Lexus, hein? O Lexus não estaria fazendo todo esse barulhão aí. Olha que gozado, cara. Parece o Lexus. Esses caras são profissionais em imitação, cara. Mas olha o estilão dele, cara. Bonitão, né, cara? Parece um Lexus até. Balão no ar lá do MetLife. É isso daí. Gostei, cara. Olha os freios vermelho. Né? Pra dar aquele... Olha lá. Vermelho. Né? Pra saltar assim. Ficou bonito. Turbo GDI. Quatro cilindros em linha. Tração dianteira. Tá bonito? Tá? Olha lá. Entendeu? Tá bacana. Quis achado por esse carro, hein, pessoal? O que eu falei, né? 25 mil dólares. E eu também consigo controlar também as marchas. Se você quiser. Ver se eu consigo tirar esse carro daqui. Só vou tirar ele. E eu vou estacionar depois que eu terminar o vídeo. Tá bom? Porque... Tô apertado aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui saiu. É, ele se mexe. Quatro cilindros. Turbo. Aqui saiu o meu telefone tocando aí. É. Ele vai, cara. Tranquilo. Tá bacana. O volantão tá meio... Te jogando por todo lado aí. Cadê o botão? Economy. É, mas ainda assim, né, tá bem. Tá legal. O carro tá firminho, tá bom. O volante tá um pouco, ó. Chacoalhando um pouco aí. Me falaram que pode ser por causa que são os volantes... Elétricos, né? Acho que o cara falou. Ao invés de ser hidráulico, são elétricos. O pessoal estaciona aqui. Sem fazer uma vergonheira aí. Apertado, troço. Não. Muito apertado. Vou deixar pra lá. Vou estacionar. Vou tentar mais uma vez. Sem bater. Não deixe um espaço, cara. Eles não querem que tire os carros. O que eles fazem é assim. Mas deu. Entendeu? Muito suave pra dirigir. Uma boa. Isso aí. Aí que vai ficar. Vocês acharam esse carro, pessoal? Tem que ser... Você tem que ter um... Você tem que gostar disso aí, tá bom? Eu já não gosto de carro pequeno, mas eu mostro porque vocês gostam, tá bom? Então, faço comentário de vocês aqui embaixo. O preço e tudo mais. Se tem no Brasil também. Quanto que custa lá. Coisa assim, cara. Eu gosto de escutar. Quando você deixa um comentário assim, pra mim, é bacana, cara. Pode ter certeza. Eu leio todos eles, tá bom? Se não responder, é porque não tá dando pra responder. Mas o que eu tô lendo, eu tô lendo. Fica com Deus, meus amigos. Conversamos na próxima. E até mais. Tchau, tchau.